Música Superior Tribunal de Justiça nega indenização a comprador que adquiriu imóvel que já havia sido vendido para outra pessoa. Para o relator, a rescisão contratual gerou mero aborrecimento e não justifica o pagamento de dano moral. A venda em duplicidade acontece quando o imóvel é alienado simultaneamente para pessoas diferentes. Quando a pessoa compra uma unidade e uma outra também compra a mesma unidade, é impossível o cumprimento desse contrato para as duas pessoas, porque o bem é um só. O ato não é considerado ilícito pela Justiça e sim um inadimplemento contratual, onde são aplicadas as regras de descumprimento de contrato previstas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, como explica este advogado. Cabe a rescisão do contrato com as perdas e danos. Obviamente a rescisão do contrato, ela implicará na devolução dos valores pagos e as perdas e danos, inclusive os danos morais, eles dependem de prova necessária da existência desse dano moral para que seja indenizável. A venda em duplicidade de um imóvel em São Paulo foi parar na Justiça. O comprador pediu indenização de 40 salários mínimos após descobrir que o apartamento que havia negociado já tinha sido vendido para outra pessoa. As empresas envolvidas no processo alegaram que após identificarem o erro, devolveram imediatamente todos os valores pagos e ofereceram ao comprador outra unidade similar, mas a proposta não foi aceita. Após ter o pedido negado em primeira e segunda instâncias, o comprador recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, onde afirmou que o sonho do imóvel próprio foi frustrado em razão da venda em duplicidade. Mas, para o relator do recurso, ministro Marco Aurélio Belize, o argumento não se sustenta diante da devolução dos valores e da oferta de outro apartamento como substituição. O relator reconheceu que o erro da venda em duplicidade acarretou graves dissabores. No entanto, não há como se vislumbrar o dano moral passivo de indenização, pois não houve demonstração de que o fato atingiu o direito da personalidade do comprador. O entendimento foi acompanhado pela terceira turma e o recurso foi negado.